Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fioz013. E hoje, galerinha, mais um vídeozão top aí pra vocês do rolezinho noturno. Porém, Fifi, saí 7 horas de cá, cheguei às 9, Santa Mara. O trânsito daquele jeito, o calor bravo, o celular já tá descarregando. Mas nós tá aí mais uma vez pra trazer conteúdo pra vocês. E a galera já tá saindo, então vamos aproveitar. Meu, na boa, velho. Esse cadete aqui, velho, vamos ser sinceros, mano. Cé, louco. Olha que louco, mano. Tá indo embora ali, qual que tá indo embora ali? Goletinho, olha. Que louco. Ah, não, eu vou e age, mano. Caraca, aí tá zero, hein, jovem. Porra. Aí é novo, hein. Louco, hein, mano. Top. Saverinho também naquele modelo. Primeiro, né? Show de bola. Falou, jovem. Ô, bebê, aí sim. Já coloca 5 estrelas já, editor. É, não é, mano? Tão junto. Ele é louco, hein, mano. Hoje ele tá suave, tá com o som ligado. Que titão, somzão, monstro. Agora se liga no corcinha, mano. Aí sim, hein, jovem. Parabéns, mano. Dá hora, hein, cara. Nossa, corcinha zero, hein, galera. Olha que louco, mano. E logo vem um golzinho que também, ó, nas orbital. Ficou louco, ó. A chave, hein. Acontece, acontece. O que é isso? O que é isso? Eita. Falou, jovem. Hungria, né, bebê? Ó, Santa Nona, mano. Que louco. Chave, hein. Ó, o golfão. Primeira, da hora. Essa lanterna dele, eu curti, mano. Porra. Aí sim, jovem. Ó, dá um salvinho, pô. Já fala seu nome, seu Instagram. VW Fox Anderlane Black. Fechou. Vamos junto, mano. É louco, da hora, caralho. Ó lá, VW Fox Anderlane Black. E o saltinha, bebê? Vai vendo. Bonito também, mano. Gostei. Aí tinha uns projetos. Agora. Ó o palinho também, ó. Chave, hein, mano. Cadetão, pagadão, já é. Esquece. Se é lacrado, é a cara do quadro. Oxi. Pensei que ele tá cuspindo fogo ali. Falou, jovem. Rapaziada, aí, ó. Nem peguei o Insta dele. Tem um Insta dele ali. E o palinho. Aí sim, hein, jovem. Dá hora, hein, mano. Duas portas, né, não? Legal. 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 Esse Celta é muito louco, hein, mano. Aí sim, hein, jovem. Caraca, mano. Aí sim, mano. Aí é da hora, hein, mano. Ó a picape Quartz também, tá cada vez mais difícil de ver. E, jovem, firmeza? Da hora? Não. Ó, toma um 10 para você. Falta que aqui tá escupado, mano. Depois dá um salvinho lá, vai aparecer no YouTube, demorou? É nóis. Ó que louco, velho. Putz, que da hora, velho. Tempo muito louco do carro, mano. Goletinha naquele modelo. Escortão. Firmeza? Firmeza. Nossa, eu tinha quatro portas também, né? Da hora. Não encosta, não é INSS. Se pode, eu gravei também lá no Sparse, hein, mano. Será? Aí é esses canecos, né, bebê? Logo a cruz do Racionais ali atrás. Monstro. Olha lá. Alguns tão vindo pra cá, então dá pra filmar. Olha lá. Vai alinhar, vai alinhar. Vai alinhar. Aí, galerinho. Projetinho da hora de se montar aqui, ó. Louco, ó. As rodinhas da meca, fi. E aí, jovens. E aí, jovens. Primeiro? Ô, é o bebê aqui, ó. Ai, caraca, que tô falando? Tranquilo. Só os bravos, vi. Aí, da hora. Dá pra ir, cara. Já tá jantando aí, já? Já tava jantando. Ô, não, tá de boa. Que louco, mano. Aí sim, ó. Cadê o Goleta? Tá em casa hoje. É distante pra você também, ou você mora aqui do lado? 70 e poucos km. Que porra, velho. Tipo uma viajizinha. É, igual pra mim também, 60 km, hein. É isso. Isso aí é louco. Tem que ser, né? É, não. Tem que vir, hein. Caraca, é louco. É isso aí, mano. Tem que fazer junto ao nome, né? É, ó, que lindo, cara. Da hora, mano. Parabéns, mano. Valeu, mano. Tamo junto. Já tá chegando. Vai sair já? Já vou sair fora. Vou pegar você saindo ali. Valeu. Tamo junto. Eu vou apagar o estacionamento. É nóis. Aí, galera. Já sai lá, ó. Na rodagem. Maluco é monstro, hein, Fifi? Legal. Bravo. Não tem importância. Eu não sei. Caraca, galera. Ganhei o dia aqui, hein, mano. Olha a salneira, bebê. E aí? Primeiro, porra. E aí? Essa aí é louco. É, mas eu com a lanterna ligada, né? Mas já ajuda aí, né, mano? Ajuda. Mano, aqui tá zero, hein, mano? Tá bonitinho, né? É plotar ou não é pintura mesmo? Não, essa aí é plotagem. Ah, plotagem. Porra, velho. Adoram, hein, galera. Olha aí, ó. Caraca, underline, underline, great. Esse aqui tava no... Low Park, não tava, não? Oi? Low Park? Tava. Tava, né? Ah, então eu já filmei, já. Sim. Chave, mano. E a blazona, ele parece do Dias, mas ó que o Dias trocou agora, só. E aí, galera? Já era, ganhei a noite. Valeu a pena vir andar 60km, só pra tá aqui, hein? Ah, deu? É. 60km. Falou, jovem. Falou, jovens. Agora, na minha opinião, esse uneiro roubou a cena, pai. Sim ou não? É? Eu ganhei o dia quando eu falei que vinha aqui, ó. Eu já filmei ele lá na Low Park, hein? Falou, grilão. Aí sim, mano. Se a gente não tiver antes, eu já fiz. Uh, não tem. Ah, não tem. Eu já fiz. A gente vai lá na Vale. Falou, jovem? Não, não saiba, meu amor É da hora Chave, né, mano? É top, né, galera? Céu, que carro bonito, hein, mano? E agora vai vendo aqui, galerinha Com a arcinha muito louca também Falou, jovem? Warsaw, Underline, BLG E a uneira Nossa Essa uneira é chave, mano Parabéns, cara Tá na hora mesmo Valeu É nóis, mano Vamos junto Colocou o body kit Colocou, cara Goleta aqui também, ó Caraca, louca, mano Monstra também, mano E aí, jovem? Firmeza? Dá uma? Dá uma? Dá uma? É nóis Tamo junto Já dá um salvinho, pô Fala seu nome e seu Instagram Valeu, obrigado, hein Qual que é seu nome? Tamo junto, Anderson Instagram Anderson Novais Fechou Tamo junto Vai aparecer lá no YouTube Demorou? Tamo junto É nóis Caraca, tá na hora, hein, mano É paixadinha na... É de pé, mano Ó o Bill aí Fala, jovem Vai com Deus, cara Bão descanso É nóis Bora, Bill Ó Nossa, ponto Nédita Caraca, cê viu que da hora, mano O bagulho pisca, mano O arroba do... Caraca, cê aí também é da hora Cê aqui, eu não tinha visto não Cê viu o arroba do Instagram Né, dela piscando Nossa, da hora É cachava, hein, mano Da hora É, logo, da hora, galera Então já sabe, né, galerinha Vai deixando o like Esse pai ainda tem uns 2, 3 carras ali E aí eu vou encerrar o vídeo Não sei quanto vídeo vai ser Mas, enfim Por menos o conteúdo a gente gravou Isso não é uma dúvida, né, mano E agora, né Mais uma viagem Ah lá, eu ia embora lá É Bill, cara É, quem disse que a gente não usa zoom É, quem disse que a gente não usa zoom Listen E aí Obrigado.